Boa tarde, a Rádio Difusora inicia os debates para as eleições 2020 com os candidatos a prefeitos de Ouro Fino e região. Já no próximo sábado, dia 3 de outubro, o debate será com cinco candidatos de Ouro Fino. Dia 10 está marcado em Confidentes. Dia 24, Monticião e Bueno Brandão. Dia 31 de outubro, Borda da Mata e Tocos do Mogi. E hoje vamos conversar com duas pessoas que vão estar coordenando esses debates aqui na Rádio Difusora. O advogado da Difusora Dante Severo e também o coordenador dos debates, que é o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo, um prazer tê-lo aqui de novo no Espaço Livre, agora da parte política que a emissora vai contribuir com toda a população aqui da região. Prazer é meu, Luciana, a todos os ouvintes da Difusora. É isso aí, hoje foi dado a largada esse processo, que a Difusora tem essa tradição desde 1996 de promover os debates, assim como a cobertura da apuração dos votos em todas as eleições. Esse ano é um ano atípico, né? Tudo mudou, as datas. Esse ano a eleição vai ser no dia 15 de novembro e a partir de agora começamos então essa série de debates com os candidatos a prefeito de Ouro Fino e região. Aliás, esse de Ouro Fino no dia 3 será apenas o primeiro, dia 3 de outubro, pois no dia 7 de novembro também está marcado um outro debate com os candidatos aqui de Ouro Fino. E hoje nessa reunião, Luciana, foram discutidas as regras do debate. Todos os cinco candidatos, ou candidato ou representante estiveram aqui. Passamos as regras pra todos. Todos estão cientes do que se pode e o que não se pode fazer. As regras que a Difusora implementa nos debates. Todos seguindo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral aqui da cidade de Ouro Fino. A gente torce para que seja um debate democrático. Vamos dar aí a imparcialidade de sempre da Difusora, dando condições iguais a todos os candidatos envolvidos nessa eleição. E mais uma vez a Difusora mantendo a tradição. E a gente espera que seja um debate muito bom, que a população de Ouro Fino saiba as ideias e as propostas dos candidatos que pleiteiam aí a eleição para prefeito, para começar o mandado em 2021. Os ouvintes vão poder participar, Rodolfo? Na verdade, Luciana, como a gente, devido a essa pandemia, a gente fez um regulamento que a Difusora sorteia temas, mas temas aí que são comuns em qualquer programa político, em qualquer programa eleitoral. O candidato vai fazer pergunta para o candidato? Seria aí? Sim, o sistema é o seguinte, como nos outros anos, a Rádio Difusora vai sortear alguns temas que são recorrentes de qualquer plano de governo e também terá parte de pergunta para candidato, para candidato. Muito pessoal gosta muito de ouvir isso aí, essa parte do debate, que é o embate entre os candidatos, a discussão de ideias. A gente espera que seja no maior nível possível para que essa parte do debate seja boa para o ouvinte, para saber o que realmente, quais são as propostas de determinado candidato. A duração do debate começa a que horas? A duração vai ser sempre variando de acordo com os debates de cada cidade, devido ao número de candidatos. Essa, por exemplo, como o de Ouro Fino, que são cinco candidatos, a gente estipula um tempo de duas horas e quarenta e cinco a três horas. Para dar tempo, a gente fez um cronograma aqui para que todo mundo pergunte para todo mundo, ou seja, o candidato ele vai perguntar uma pergunta para cada um dos quatro concorrentes e responder uma pergunta de cada dos outros concorrentes. Então a gente fez um debate para todo mundo perguntar, para todo mundo responder e a gente calculou mais ou menos uma duração de duas horas e quarenta cinco a três horas. Esse debate de Ouro Fino, o primeiro, como você disse, o primeiro de muitos dessa série que vão começar a partir do dia três de outubro. E agora nós vamos conversar com o advogado da Difusora Dante Severo. A importância do setor jurídico num momento como esse, mesmo porque os políticos podem alegar. Já podem ter os debates a partir desse dia, do dia 28? Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui também. Boa tarde, Luciana. Já pode, desde as convenções dos partidos, a Difusora já pode, ou qualquer outro meio de comunicação, realizar esses debates. Tanto que a Difusora tem uma tradição de aguardar o registro da candidatura, que foi feito agora no dia 26 de setembro, foi o sábado, os partidos tinham para registrar essas candidaturas até as 19 horas e foi feito isso. Por isso que a Difusora iniciou esses programas de debates, os debates que é tradição da Difusora. E é importante esse setor jurídico para dar um apoio e também para mostrar o que pode, o que não pode, o que a rádio pode perguntar, fazer, nesse sentido. Com certeza. A gente vai estar pautado em leis, nas leis eleitorais. Esse ano teve a resolução devido a essa pandemia que está ocorrendo, que o TSE passou todo o cronograma eleitoral. Tanto que, aproveitando aqui, no momento legal a gente vai fazer uma série por nossos ouvintes do quadro, trazendo as eleições, de uma forma como vai funcionar a eleição esse ano, de que forma vai ser. Nós iniciamos hoje cedo a Difusora. Está trazendo toda a eleição da região através do seu staff jornalístico e através dos seus programas, que a gente está realizando isso daí. Mudaram muitas decisões com relação à política para esse ano? O que eu analisei? O que veio a modificar? As datas, principalmente, o modo que vai ser feito, o distanciamento, no dia da eleição. Os debates vão ser. Tanto que, esse ano, a gente vai estar fazendo o debate fora aqui do estúdio. Por quê? Caso do distanciamento social. Outra coisa. Não era comum a gente usar máscara em debate. Hoje vai estar todo mundo de máscara. Tem que estar todo mundo de máscara. Tanto que vai ser feito distribuições no local do debate, que vai ser na Câmara Municipal aqui de Orofino, do município de Orofino. É a distribuição de álcool em gel. Além disso, igual eu falei hoje cedo, conversei já contigo, Luciana. Isso vai ser a campanha das redes sociais. Isso daí vai ter muito. E junto, infelizmente, com a rede social, vem as fake news. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Os nossos eleitores, eles têm que se situar, ver nos sites confiáveis, né? E, principalmente, aqui na Rádio Difusora. Porque eu sempre comento, nosso jornalismo só apura a verdade. A gente não apura balela. O pessoal não apura aqui fake news. A gente vai estar trazendo a verdade, o fato em si, por nossos eleitores. Só ressaltando, vai ser na Câmara Municipal, mas não é aberto ao público. Quem poderá assistir esses debates junto com os candidatos ali? Qual foi as regras que a gente combinou aqui com os candidatos? Poderão ir os candidatos à Prefeitura, o vice, candidato a vice-prefeito, e mais um assessor, junto, mais os nossos staff aqui da rádio. E o número total não poderá passar de 30 pessoas. Dante, muito obrigada pela sua participação aqui, as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite da Difusora para participar esse ano dos debates. E também convido os ouvintes para estar, eles vão estar nos debates, sabendo quais são as propostas dos candidatos, aqui para o município e para os demais municípios, que vão estar vindo candidatos de outros municípios, para sem a Difusora, como é uma referência, vai estar realizando um grande debate, como tem feito desde 1996. Rodolfo Rodrigues, as suas considerações finais, muito obrigada aqui pela participação também no Espaço Livre. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço, Luciana, pelo espaço. E eu quero deixar a mensagem aos ouvintes da Difusora, que fique ligado na Difusora, porque aqui você vai ficar sabendo as propostas de todos os candidatos a prefeito, tanto aqui de Orofino, como em outras cidades da região. A todos um forte abraço, muito obrigado. E você, continuando a nossa programação, agora com Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.